Minha segunda prova de vestibular Eu já não tinha passado em medicina, era a segunda vez Eu tinha 17 anos, eu estava estressado, eu estava ansioso Eu estava notando que por ter estudado no interior, eu tive uma formação fabulosa Do ponto de vista humano No meu querido Colégio Cristo Rei Cara, eu tinha psicodinâmica de grupo, eu tinha religião Eu tinha coisa que fazia você virar homem, não no sentido de gênero, mas fazia você virar gente Você reconhecia o outro, você tinha dinâmica, você tinha cultura na escola E eu paguei um preço, porque aí eu vim fazer vestibular com os caras que ficavam matando questão das 7 da manhã às 7 da noite E agora, como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou chegar perto desses caras? Mas meu pai, muito tranquilamente, ele falou Faz seu trabalho, você só precisa ser organizado E eu me organizei ali, criei um sistema meu ali de estudar E fui muito bem sucedido e passei E aí meu pai, no carro de volta, depois que a gente fez a matrícula na faculdade Ele pergunta pra mim desse jeito O que seria, teria feito se você não tivesse passado? E naquele minuto, Arthur, me ocorreu de pensar Por que meu pai tá perguntando isso? Qual que é o interesse dele em querer saber o que eu teria feito? E aí eu respondi com inocência e com imaturidade Eu falei, rapaz, eu não sei, eu não sei o que eu teria feito No sentido de, eu estaria desesperado, eu estaria desistido Ele virou pra mim, Arthur, e falou assim Você teria feito de novo E você teria feito melhor A lição que a gente pega disso É uma lição muito simples Independente das vezes que você tentar e falhar Você tem que ser capaz de entender que Primeiro, você tem que se perdoar Porque se você fez seu melhor Não tem porque você se lamentar do resultado que você teve Você fez seu melhor Você fez seu trabalho Agora, independente das vezes que você tentar e falhar Você tem que perceber que você vai falhar melhor E quando você falha melhor Quer dizer que o sucesso vem E isso é um indício pra você não desistir Pra você não abandonar o que é o teu sonho Eu poderia ter falhado sim Na segunda vez que eu prestei o diabo da medicina Mas não falhei Eu fui melhor Eu fui melhor o suficiente pra passar Se fossem outras circunstâncias Se estivesse 126 caras Sido melhores do que eu Eu teria ido da mesma forma Só não teria passado Mas eu teria ido melhor Eu teria falhado, mas teria falhado melhor A circunstância fez com que eu passasse Então o segredo é esse Você tem que continuar fazendo Aquilo que você acredita Ou aquilo que você se programou pra fazer Porque o que é a distância do sucesso do fracasso É quantas vezes você vai tentar E o que é 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 o